Eu vou batear 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 Capoeira chega e aí você tem de conhecer Mas se tu vai no seu balão Sem mandiga, sem vender Mas se tu vai no meu balão Sem mandiga, sem vender Olha seu peixe sem balão Sem mandiga, sem vender Sem mandiga, sem vender Peixe Fernando, sem balão Sem mandiga, sem vender Sem mandiga, sem vender Sem mandiga, sem vender Sem mandiga, sem vender